Alergia alimentar, intolerância e alergia, né doutora? São diferentes. Mudou o layout, mudou o cabelo? Hoje eles fizeram um negócio assim, eu falei, nossa vai ser de xampu, né? Tá lindo, tá exato comercial de xampu, mas ela é médica. Tudo bem? Tudo e com você? Também. Mas retomando a nossa pauta, são diferentes, alergia e intolerância. E parece a mesma coisa, né? Quando a gente fala, fala, não posso, não vai dar certo. Mas assim, a intolerância é quando bate o alimento no nosso intestino e ele fica revoltado, dá gases, dá refluxo, dá diarreia. E a alergia, você se entrar em contato numa dose muito alta, a quantidade muito alta desse alimento, você pode ter até edema de glote. Pode dar as placas vermelhas, pode dar queda de cabelo, pode dar... É uma coisa mais séria. Então a intolerância não morre, não mata. Alergia, se a pessoa realmente tiver alergia, ela tem que tomar um cuidado redobrado. Então vamos aos mitos e verdades pra gente ir entendendo, tintim por tintim. Doutora Maite Pimentel, é mito ou verdade que todos nós apresentamos intolerâncias ao leite de vaca e devemos excluí-lo da alimentação? Isso é mito, né? A gente não pode nem ser oito nem oitenta, então quem tem alergia, que não pode entrar em contato, principalmente as crianças, devem se tomar muito cuidado. Agora, quando a pessoa tem intolerância, ela tem que evitar. Porque a intolerância alimentar, por exemplo, as vezes a pessoa tem intolerância, são coisas diferentes também. A lactose e a proteína do leite, a caseína. Então quem tem intolerância à lactose, lactose é o açúcar que tá dentro do leite. Aí a pessoa não tem a enzima lactase que queima esse açúcar. Não vai cair bem. E aí tá tudo uma fermentação das bactérias no intestino, aí não cai bem. Então dá diarreia, dá estufamento, aquela barriga inchada, aumenta a obesidade e não absorve direito um monte de alimentos, principalmente o cálcio. Então a osteoporose, quem tem intolerâncias alimentares, tem que tomar cuidado. Aí essa pessoa com intolerância, ela tem que evitar. Agora, quando ela tem a intolerância à proteína do leite, aí ela não pode entrar em contato também. Então, por exemplo, não tem muitos produtos, leite sem lactose, iogurte sem lactose. Quem tem intolerância à lactose, pode tomar. Mas quem tem intolerância à proteína do leite, nem esses produtos ela pode tomar. Aí tem que ser um leite de ovelha, um leite de amêndoas que existe, leites vegetais, aí você vai ter que trocar o tipo de laticínio mesmo. Tá, alimentos proibidos para quem tem intolerância à lactose. Então quem tem intolerância à lactose e intolerância à proteína do leite, a caseína, tem que evitar o máximo tudo isso. E quem, como eu falei, intolerância à lactose, às vezes tem uns produtos que tem, né, sem lactose, aí você pode optar por esses. São os leites, todos, hoje tem muita opção no mercado, né, de iogurte sem lactose. E quem tem a intolerância à proteína, como eu falei, não pode ir sem lactose, mas tem que, hoje a gente tem os iogurtes veganos, a gente tem opções de coisas. E são tão gostosos. E são muito gostosos. Queijinho, a gente sabe que vem derivado do leite, o requeijão. Adoçante em pó também tem. Chocolate, tem gente que acha que não tem leite, mas tem, tem laticínio. Sorvete também tem, a parte do leite. E sorvete de frutas, apesar de ser de fruta, muitas vezes ele vem com leite junto. Tem alguns sorvetes de frutas que são com água. E tem alguns, por exemplo, geralmente coco, morango, vem junto com leite. Eu não sabia que é adoçante em pó, tinha. Tem, alguns tem. Tem alguns que vem escrito mesmo, sem lactose ou sem adição. Tem que ler. Tem que ler a bula. Continuando, é mito ou verdade que a intolerância à lactose pode surgir em qualquer idade? Isso é verdade, olha só. Isso é muito interessante porque até os dois anos de idade, nós seres humanos produzimos muita lactase. Então o neném é feito para tomar leitinho desde o começo. Então a gente produz muita enzima para conseguir digerir melhor. Com a idade, é normal, é fisiopatológico a gente diminuir a produção. Então é normal uma pessoa adulta ter mais intolerância do que um bebê? Sim, isso é fisiológico. Mas existem outras causas. Por exemplo, uma pessoa que pegou uma infecção bacteriana. Você inflama tanto as células do intestino que produzem a lactase, que você tem uma intolerância à lactose transitória. Se você, por exemplo, fizer uma dieta radical, que você tira totalmente o leite, você desensibilizou. Quando você reintroduz, você também tem uma intolerância maior. Mas se você iniciar devagarzinho, você de novo produz uma tolerância. Algumas etnias também têm mais propensão. Então quando a gente fala de coreanos, a gente fala de gregos, a gente tem essa população com uma intolerância maior à lactose. Com o passar da idade, como eu falei, e até doenças crônicas e até diabetes, são uma das causas que aumentam a intolerância à lactose. Então você pode não ter hoje, mas pode desenvolver no futuro. É mito ou verdade que a alergia alimentar pode ser hereditária? Verdade. Então alergia é aquela situação em que você entra em contato e você não produz anticorpos, você produz IgE, são as células de sistema imunológico, em que desencadeia tudo um sistema em que você quer agredir essa substância. Nesses casos, pais alérgicos têm maior tendência de ter filhos alérgicos. Não que pais alérgicos não tenham filho alérgico, mas a tendência é sim aumentada. Então você, pai e mãe que tem alergia, tem que já tomar um cuidado redobrado quando nasce o filho. Porque ele pode sim, às vezes é difícil de você pegar. Tem crianças que só têm regurgitação, tem crianças que mudam o teor das fezes, nem sempre é diarreia, mas é o aspecto das fezes. Tem crianças que têm coceira, tem crianças que só apresentam refluxos, sabe? Fica, ai, não estou passando bem, mas não tem mancha na pele. Às vezes é difícil o diagnóstico. Mas tendo na família essa genética, já tomar um pouquinho e prestar mais atenção. É mito ou verdade que a intolerância ao glúten geralmente se manifesta na infância. É verdade. Então o glúten, ele vem do pão, das massas, das bolachas. A gente tem até aqui, ó. Vamos mostrar o que tem glúten aqui. Então pizza é gostoso, pãozinho. Todos esses pãezinhos têm os pães sem glúten, né? Aí a gente pode comprar o pãozinho sem glúten, né? Embutidos, então a salsicha, às vezes alguns presuntos também têm glúten, tem que tomar cuidado. Tudo que é ketchup, maionese, mostarda, tem glúten. Bolachas, industrializados, são cheios de glúten. Cerveja. Cerveja, tem muito glúten. Não tem gente que toma cerveja e fica tudo estufado? Muitas vezes não é só intolerância à cevada, é intolerância ao glúten. Barrinha de cereal também, doutora Maite? Muitas têm. A gente acha que é super natural, saudável. Isso engana bastante, né? O resto a gente sabe, bolacha, salgadinho, isso tem bastante. Então o que acontece? A gente tem, olha, isso também é legal, tem duas intolerâncias ao glúten. Tem a intolerância ao glúten celíaca e a não celíaca. A intolerância ao glúten celíaca é uma doença também hereditária genética, em que tem alteração no cromossomo. A gente sabe até qual que é. O QD8 e 2. E aí a gente sabe que desde pequenininho, se você entrar em contato muito com essas substâncias, esses anticorpos vão atacar e vão desenvolver uma doença sistêmica. Então além de dar gases, flatulência, os sistemas locais do intestino, essa criança pode desenvolver outras doenças autoimunes. Vitiligo, psoríase. Mulheres na fase reprodutiva podem ter o ferite autoimune, que é uma doença que perde a fertilidade. Então várias coisas sistêmicas. Essa é a intolerância ao glúten genética, que é a celíaca. E aí a pessoa tem que excluir totalmente o glúten da dieta. Não existe um antiglúten, você tem que eliminar totalmente. As pessoas que têm uma intolerância ao glúten não celíaca, não é pequenininho geralmente que desenvolve, é mais com a idade. E aí você não tem essa toda sistêmica, você tem só os sintomas locais. Então é mais fácil de lidar. Muito mais. A idade celíaca, geralmente é desde pequenininho, tem também um cuidado redobrado. Tá. É mito ou verdade que o glúten inflama o organismo e precisa ser retirado da dieta até de quem não tem alergia. Isso é mito. Então a gente teve duas perguntas aqui. Leite é pra tirar pra todo mundo? Glúten é pra tirar pra todo mundo? Não, gente. Só quem tem intolerância e quem tem alergia. É lógico, a gente sabe, por exemplo, que o glúten tem carboidrato. Carboidrato não é legal pra quem quer manter o peso, pra quem não quer ser inflamado. Porque tem até teorias, por exemplo, do glúten, ele ativa o sistema inflamatório da gente. É verdade. Então apesar, por exemplo, você não é intolerante ao glúten, mas faz bem às vezes tirar o glúten. Muitas vezes se você estiver fazendo uma dieta low carb, uma cetogênica, isso vai ajudar a produzir cólice cetônico e desinflamar o intestino. Porque muitas vezes você nem começa a emagrecer no começo de uma dieta porque teu sistema imunológico e alérgico, você está todo inflamado, a gente fala. A gente tem 300 trilhões de bactérias no intestino. Você imagina se está tudo inflamado. Você não absorve direito as vitaminas, aumenta a queda de cabelo, a xoporose, doenças autoimunes e você tem fraqueza, cansaço, indisposição e não consegue absorver as vitaminas do bem. Nós somos o que comemos. Se a gente não absorve direito os nutrientes, micro e macro nutrientes, a gente não vai conseguir. Você come, mas aquilo não é absorvido. Então é super importante. Não sou contra nem a favor. Não é isso, gente. Para cada caso individualizado, mas não sejam radicais. Por isso que é bom sempre fazer os exames. Tem testes de sangue. Tem testes que a gente faz pelo halitose, se você tem o hidrogênio que a gente dá para ver. Tem testes que a gente dosa anticorpo. E hoje tem testes muito legais genéticos, que a gente dosa pelo sangue, mais de 222 alimentos que a gente pode ter intolerância alimentar. Tudo isso num teste. Num teste. Que antigamente só se falava em glúten e lactose. Imagina, exatamente. Eu tinha uma paciente, ela tinha colite e diarreia e tudo, estufava a barriga e tira glúten, põe glúten e põe, tira leite, tira isso, tira tudo. Até fruta ela ficava inflamada. No final a gente fez o teste e era alho. Como é que eu ia descobrir? Ela demorou anos para descobrir que era o alho que era a intolerância alimentar dela. Mudou a vida dela, depois que ela descobriu. Então ela emagreceu, ela diminuiu esses gases flatulentes. Desconforto. Ela tinha muita alergia na pele, queda de cabelo melhorou. Então você vê que uma coisinha, difícil às vezes de descobrir. Claro. Eu fiz o meu, deu pistache. Como é que eu ia saber que era pistache? Deu? Deu ameixa, deu pistache. Então fruta também. Tem gente que pergunta, tem intolerância alimentar a fruta? Sim. A legumes? Tem. Vamos direto para as perguntas então, doutora Maite. A primeira foi enviada pelo Pedro. Tenho intolerância a alguns tipos de legumes aí, ó. E às vezes acabo consumindo. Tem como aliviar os sintomas? Muito bom, Pedro. Então é isso aí, ó. É legal você ter falado dos legumes, porque as pessoas acham que as coisas da natureza não têm intolerância ou alergia. Mas tem, tanto fruta quanto legumes. O que a gente faz quando a gente tem a intolerância? Como eu falei, não é alergia, não vai morrer. Vai ficar estufado, inflamado por um mês, não absorve as vitaminas. Mas você tem que ter uma microbiota muito saudável. Então quanto mais hortaliças, grãos, verduras saudáveis você comer e tomar lactobacillus é uma boa estratégia, você vai ter uma microbiota não inflamada. E mesmo que você inflame um pouquinho de vez em quando, não vai ser tão drástico. Mas quem tem intolerância tem que tirar os legumes que fazem mal. Então o certo é evitar ao máximo aquilo que você tem intolerância. Continuando. Rúbia, quando como algumas frutas, como mamão ou banana, fico cheia de coceira e com sintomas intestinais, com muitos sintomas intestinais. Existe alergia ou intolerância alimentar pelo consumo de frutas ou verduras? Sim, parece estranho, mas existe, tá? Então esse sintoma que ela tá falando é cheio de coceira, isso leva mais a pensar em alergia do que em intolerância, tá? Coceira é um sintoma muito mais prevalente a alergia, manchas na pele, erupções cutâneas. Mas a gente sempre tem que fazer os dois testes pra exclusão. Se você, por exemplo, tem alergia, não vai poder comer mais esses tipos, porque vai aumentando. É igual tem gente, ah, eu comia camarão e depois não me deu mais alergia. Até que um dia deu. E um dia deu. Você fala por quê? Porque a gente chama isso de sensibilização. Então você, aquilo agride, aí você produz uma chavinha pra ir contra, mas foi só um pouquinho, aí você depois come, aí produz 10 chavinhas pra ir contra. Às vezes você comeu o negócio, você já tem 10 chavinhas, vira 100, aí te manifesta essa crise de alergia ou de intolerância. Então às vezes a pessoa nem sabia, era um sintoma tão leve que ela não percebia que tinha alergia ou intolerância. E com a sensibilização você manifesta os sintomas. Letícia, é possível desenvolver alergia depois dos 30 anos? Sempre comi frutos do mar e nunca tive nada. Agora vem apresentando coceira no corpo quando come esses alimentos. É normal? Então Letícia, foi justamente o que a gente acabou de falar. Às vezes você nunca teve nada de alergia, de intolerância e começa a desenvolver. Isso existe e isso tem que ser tratado. A gente tá um monte de alérgico e às vezes existe a possibilidade de você voltar a comer essas coisas. Isso chama desensibilização. Então a gente tira totalmente e vai reintroduzindo aos poucos e vai melhorando o sistema imunológico e toda a microbiota intestinal e a gente consegue muitas vezes, tá? Então não é assim, ah, eu tenho vai ser pra sempre. Nem sempre, isso é outro mito que as pessoas acham. Ah, eu nunca mais posso na minha vida. A gente tem possibilidades de alterar isso. Então pode desenvolver depois? Sim. E a gente pode depois desensibilizar? Sim, pode. Então antes e depois você pode ter e parar de ter. Mais uma, Luciana, eu tenho intolerância ao glúten diagnosticada pelo gastro, mas não sou celíaca. Não consigo entender, pode me explicar? Isso é difícil mesmo de entender, porque confunde a nossa cabeça, né? Então existe, o que que é? O glúten vai fazer mal para as duas partes, o intolerante ao glúten celíaco e o não celíaco. Qual que é a diferença? O celíaco tem uns anticorpos que são chamados, até você que tá em casa, como é que chama? Antiendomísio, gliadina e transglutaminase. Se você tem esses anticorpos, quando entra o glúten, você comeu a pizza, vai lá e começa os anticorpos a subir. Inflamam, dão gases, dão refluxo, dão todos os sintomas igual ao não celíaco. Só que o celíaco, ele é sistêmico. Esses anticorpos, eles não ficam só no intestino, eles vão para o corpo inteiro. Então, como eu falei, ele pode ativar outra doença autoimune. Vitíligo, pissoríase, dermatitis atópicas, pode dar queda de cabelo, pode dar infertilidade, piorar osteoporose, piorar doenças crônicas, desenvolver diabetes até tipo 1, que é anticorpo dependente. Então é uma coisa mais sistêmica, além de você falar do intestino. O intolerante ao glúten não celíaco, ele vai ter só os sintomas intestinais. Locais. Locais. Mais uma. Ingrid, existe como diferenciar somente pelos sintomas? A alergia da intolerância à lactose ou preciso fazer exames? E quais são os mais indicados? Excelente pergunta, porque confunde e os sintomas são parecidos. Estufar a barriga, acontece nos dois. Flatulências, no dois. Empachamento, que parece quando você come e fica com a barrigona assim, né? Aquela barriga que nunca fica negativa. Você fala, eu nunca consigo ficar com a barriga retinha. Pode ser intolerância ou pode ser alergia. Então, os sintomas, quando você está falando da parte trato gastrointestinal, eles são equivalentes. É lógico, se você tem a coceira, placas na pele ou uma outra doença autoimune, a gente vai separando os diagnósticos. Mas os testes já diferenciam pra gente. Então, a gente tem o teste de intolerância à lactose, o teste de intolerância à proteína do leite, a caseína. A gente tem os testes de intolerância ao glúten celíaco, não celíaco. A gente tem esse teste agora genético com 222 alimentos. Então, o diagnóstico é feito através de laboratórios. Vale a pena fazer o teste pra você saber realmente o que você tem. E fazer o tratamento correto. Claro. A Tatiane traz a seguinte questão. Sou vegana há 4 anos e não consumo nada de origem animal. É possível adquirir uma intolerância à lactose por não comer produtos lácteos? Então, olha que interessante, Tatiane. A intolerância, ela vai ser sensibilizada quando você entra em contato. Então, é muito difícil realmente uma pessoa que não ingere, ela desenvolver. Agora, às vezes, tem num bolo e você não sabia e sensibilizou. Então, tem que tomar cuidado. Por exemplo, glúten. Tem até remédio comprimido que tem glúten. Eita. Tem maquiagem que tem glúten. Então, é difícil a gente, assim, às vezes... Viver sem totalmente. Totalmente tão restritivo. Agora, realmente, você tá certíssima, Tatiane. Se você não ingere, o teu intestino não tá entrando em contato e não vai produzir as células contra. Só que se você não entra em contato e um dia entra numa carga bem alta, você pode ter um sintoma muito mais grave. É muito comum pessoas que fazem dietas restritivas e aí voltam a comer. E aí o sintoma de intolerância, por exemplo... Vem com tudo. Vem com tudo, porque ficou um tempo sem e aí entrou em contato de uma vez. Bom, vou agradecer demais a doutora Maite Pimentel, que tem um site que é maitemedica.com.br. E no Instagram, maite__medica. Maite, M-A-I-T-H-E. Maite__medica. M-A-I-T-H-E.